E fala galera, tamo de volta aí com mais um vídeo da série Jogando Até Zerar com Donkey Kong Country 3. Lembrando que no vídeo passado a gente habilitou esse mundinho aqui, ó. A gente tinha umas quatro pedrinhas aqui, a gente tinha que andar em volta das quatro pedrinhas. Esse macetezinho eu lembrei, habilitei esse mundo, habilitei o mundo aqui da usina, né? E habilitei o mundo aqui das cataratas, cara. As cataratas de Nicarágua? Não. As cataratas de Donkey Kong Country 3, cara. Então como eu falei no vídeo passado, a gente vai começar sempre da esquerda pra direita, que é o jeito certo, pelo menos aqui no ocidente, né? É o jeito certo da gente poder começar aí os joguinhos de plataforma, de leitura de livro. Então a gente vai começar com esse mundo de cá, tá? Bora, anda esse barquinho aí, pô. Esse mundo de cá, pra depois a gente cair pra usina, pra depois a gente cair pra aquele mundo secreto, que eu não sei nem se é obrigatório ou não, mas a gente vai lá no mundo secreto também, cara. Eu acho que é bem difícil. Galera que tá chegando aí, caiu sem querer, procurou Donkey Kong, Super Nintendo, Hei de Shikong, esse konguinho aí, eu esqueci o nome dele. Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho de notificações, adiciona aí o canal aí. Tá adicionando nada? O que é adicionar? O que, cara? O que eu tô falando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e dá aquele like, esperto. Compartilha e comenta. Que adiciona o quê, cara? E me siga lá no Instagram também, galera. No Instagram, sou só mais um gamer, tudo junto sem acento. Ou sou só mais um gamer, tudo separadinho, como manda a língua portuguesa, com acento algodudo num só. E Twitch. A gente também tá na Twitch, tá? Então siga a gente lá na Twitch também, sou só mais um gamer, tudo junto, sem acento num só, tá? As livezinhas hoje eu vou fazer uma live teste, tá? Lá no Instagram, não sei que horas eu vou fazer. As lives geralmente são toda terça, quinta e domingo. Terça e quinta, nove e meia da noite. E domingo e cinco e meia da tarde. Com alterações. Então eu botei lá no... Onde que eu aviso as alterações? Lá no Instagram mesmo, tá? Lá no Instagram, eu boto lá no Stories. Eu avisei hoje que vai ter live, mas eu não sei o horário que é uma live teste, cara. A gente tá migrando um pouquinho da Twitch pra ir pro Instagram. Eu quero ver como é que vai ser o feedback no Instagram das minhas lives no jogo. Só Deus sabe o que vai ser hoje, que eu vou fazer um testezinho. Show de bola. Então sem mais delongas, a gente vai cair aqui, ó. Ah, se inscreva no canal aí, galera. Por favor, se inscreva no canal. Eu quero bater uma meta de mil inscritos, cara. Então, pô, faz esse favor aí pro game. Dá uma ajudinha aqui pra gente que é game, a gente tem que se unir, cara. A gente tem que se unir. Então dá uma ajudinha pro game aí pra gente começar aí, a gente bater a meta de mil inscritos e começar aí um novo canal diferenciado aí com algumas coisas que eu quero fazer pra vocês, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Pra cá não tem nada, né? Pra cá é a casinha que eu não quero saber da casinha. Prova aí, vamos lá no mundo. Sem mais delongas, vamos pra primeira fase de Donkey Kong Country 3. Jogando até zerar. Vambora. Vai ter mais esse mundinho aqui. Mundinho de água. Odeio, cara. Fase de água, mas vambora. Vamos nessa. Eu odeio fazer de água, cara. Odeio com todas as minhas forças no coração. Pega a banana. Pega a banana. Estilo... Vital e Slay. Batemos matando a vida. Mais uma baluninha pra gente. Cara, ainda tô com tosse da gripe que eu peguei, cara. Essa tosse vai ficar um tempinho ainda. Tô servindo a garganta. Ainda tô meio fanho. Pra vocês verem, quase que eu fiquei naquele peixe ali. Palhaço. Peixe palhaço. O que que foi? O que que tem aqui, cara? Um bônus. Entrei na cagada. Entrei na cagada. Passei dois peixes na cagada. Vamos lá. Putz. Cara. Eu não sei se é falta de reflexo. Vamos de novo. Pelo menos dá pra ir de novo, né? Vamos lá. Agora eu já sei que vem um peixe aqui em cima. Né? Aê, garoto. Segunda tentativa, hein? Passei de segundo. Quatro. Eu quero pegar as bananinhas todas. Não tenho tempo de fase, então eu vou pegar as bananinhas todas, né? Se a gente fazer vida, com mais vida é melhor. A gente vai... A gente vai usar lá na... As fases... Meio de fase. Vou usar nas fases mais pra frente. Vai, 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 vai. Ah? O que tem? O que tem aqui embaixo? O que tem aqui que estão? Comédia de prato. Beleza. Droga! Não! Ah, esse... Esse congão aqui é difícil, mané. Complicado. O que tem aqui, cara? É porque o burro ainda vai pra cima do peixe, cara. Ui, cara. Não, de novo, no mesmo lugar, cara. Que isso? Que ódio, maldito. Enrola mesmo, maluco. Droga! Ai, caraca. Eu tenho que ter um cuidado, muito cuidado. Muita calma nessa hora. Teste, teste, teste. Ai! E trocar? O que é o bondão? O que é? Ele é pior? Ai, droga! Droga, 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 droga. Ai, droga, 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 droga. Ai, droga, 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 droga. Ai, droga, 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 droga. Bem, acho que passamos, né? Vamos ver. Ainda não. Ah! O que tem aqui? Pelo menos a bandeirinha azul agora do conguinho, congão, né? Bebezão aqui. Próxima fase. Cataratos de Nicaragua. O congão, congão, consegui. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui. Eu sabia que não ia ser tão fácil assim. De novo, mais um, mais um. Um não mais, um não mais. Esse cara aqui é bem mais forte do que o outro. O outro não treinava perna, esse aqui treino. Tô conseguindo. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Hum. Meio de paz. Show. O que é que tem pra cá? É uma moeda. É uma coisa nova. Hum. É uma moeda. Hum. Eu tô batido também, cara. Mas ainda ajuda a gente a pegar uma missão de coisa. Bate no grandão, bate no grandão. Ai, pegamos uma vida ali que eu nem sabia. Pegamos uma vida. Isso, garoto. Perde mesmo. Também peguei três vidas aqui. Vamos lá. Eu peguei o... Vou embora agora. Caraca, maluco. Sai disso comigo. Eu vou acertar ele aqui. Ué. Eu vou acertar ele aqui. Hum. Não sei, cara. Nem vou saber disso agora. Não vou. Eu não acredito. Isso, cara. Vim de fase. Tinha um negócio pra subir ali, né? Eu nem vi. Eu nem vi, cara. Mas passamos de fase. É o que importa. Não é uma caverna aqui. Deve ser aquele negocinho pra pegá-lo. Não. Ó os dois passarinhos e banana aí que eu liberei. Ah, maluco. Fica perturbando a velha aí. É coroca. Pertube a velha coroca. Mais uma vida. De boa. Hum. Acho que esse fez tudo, hein? Vai me morder aqui. Maldito! Não deu nem tempo de virar. Acho que ele não pula, não. Acho que ele fica só ali. Esperando ali pra... Boa noizinho. Vamos nessa. Pegaram bananas verdes. Doze moedinhas de ouro já de bônus. Que era pra ser moeda de jacaré, né? Doze é o jacaré. Doze é o jacaré. Doze é o jacaré. Puta que pariu, maluco. Não acredito, cara. Eu perdi a... Cara, eu posso perder vida fácil sim, mano. Caraca, como é que eu posso? Eu tenho uma vida ali pelo menos. Eu vou recuperar. Pelo menos a vida fica ali, ó. Toda vez que eu perder vida nessa fase, Se eu tiver no início, eu vou pegar sempre que eu vou. O macete. Ó. Colei. Ah. Vamos longe de novo, ó. Buah. Ai! Ui! Bem de paz. Agora já não posso perder vida, hein? Ui! Ui! Vem de paz. Vai! 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 Ai! Mamãe! Oh! Caraca! Não cava nunca, pá! Falou! Porra! Isso é que dá, cara! Sai correndo! Sai correndo! Isso é que dá! Não acredito nisso, cara! Pelo menos eu peguei meio de fase. Todo meio de fase. Tô de boa. Peguei uma vida. Falta de bananinha. Falta no zero a zero. Empate. Cara... Dá vontade de falar uma palavra pra mulher. É! Uhu! Uhu! É! Perdemos de novo! É! Meu Deus, cara. Vamos embora. Devagar, devagar. Gente, você fez o mesmo lugar? Caramba, isso é que valeu. Pariu. Fala, fala, fala. Fala o que vocês querem... Cara, fala o que vocês quiserem falar aí nos comentários. Seu burro! Seu... Eu perdi quatro vezes no mesmo lugar, cara! Porra! Fala, seu burro! Idiota! Ai, idiota! Um burro, um burro, um burro, um burro, um burro. Pode pôr no mesmo lugar, sacanagem, né? Quatro vezes, cara! É que eu fico preocupado em poder pegar aquele G ali. Agora foi, mano. Aí, agora eu perco no outro, né? Isso aí. Muito bem. Ai! Cadê o banho, assim? Ai! Passamos! Eu nem quis ver o que tinha depois ali da bandeira. Vai que é um inimigo que me mata. Passamos, passamos. O que que é isso aqui? Isso aqui é show! Não, não vou jogar nada agora. Vai ficar aí, querendo mesmo ela. Vamos embora pra outra fase. Próxima fase é descendo a catarata. Isso! Isso aí! Muito bem! Boa! Boa! Muito bem! Exatamente o que eu queria! Tá certo! Isso aí! Valeu, game! Valeu, cara! Bora! Meu deus, cara! Era pra eu estar com 50 vídeos aqui, cara! Valeu, game! Valeu, cara! Ah! O bobão passou aqui, cara... Vamos arrasante, mano! Não sei se você ia escutar, mano. Fiquei até com medo. Oi? Quando ele estiver vindo. Quando ele estiver vindo. Aí. Sabia que não seria tão fácil assim. O que é isso cara? Eu bati nele. Que miserável cara. Caraca, burrou bonito ali agora. No meio de fase. Se perder a gente já está no meio de fase né? Aqui garoto. Droga, vamos pegar um elefante cara. Caraca, como é que eu faço com medo? Por que eu faço aqui cara? Por que eu faço aqui cara? Ah, ele pega a roda cachoeira mano. Beleza. Calaca, burro. Que legal. Faz tempo em cima de mim. Peguei o ar. Bora com a dó. Ia. Eu só tenho um elefante agora. Um elefante com a morna. Não está em mentira. Vai, olha lá. Vamos lá. Força na peruca. Vamos lá. Força na peruca. Vem cá. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Não, cara. Acho que não preciso não. Ah, não. Quero. Esforço. Não, cara. Não, cara. Você não está aqui. Ah, mano. Porra. Tá de sacanagem. Porra. Impossível, cara. Impossível passar nele. Impossível. Caraca, cara. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou tentar outro pra esse elefante. Será que tá pra esse elefante? Eu vou pegar esse elefante nem bosta nenhuma. Ele tem um cumbão. Eu quero elefante não? É fora. Ah, é o lancho. Não quero não. Tira esse lancho aí que eu não quero não. Tira esse lancho. E. Tira. Estava�니다. Tira esse lancho. Conseguimos, conseguimos! Beleza, agora tem abelha ali? Vou trocar, 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 trocar não, trocar não, trocar, não, vamos com um gong, com um gong mesmo. Merda, onde ia voltar a pegar ali cara? Ele estava ali no barrilzinho, agora ferrou. Agora ferrou cara? Agora ferrou a caminhão passando. Aqui, sai, sai, sai! Ae garoto! Conseguimos, conseguimos! Mais uma fase... conquistada! Com orgulho, vamos embora! Próximo! Eee, já vi que tem merda ali. Ah tá, na verdade ele não é. Na verdade ele não é inimigo não. Tá seguindo a gente ali. E caraca, como é que ele bugou aqui uma agulha? O cara ficou cara? Caraca, ele bugou cara! Olha quanto cungão cara! Que isso! Ele ficou dourado, ele ficou prateado cara! Eu dei o... o Freddie Mercury prateado, saiu o cungão pra... Caraca, ficou prateado mano! Que isso! Bugou cara, parado aí! vai prauchen aí! No Godsカğ? Ah, come, come, come ou se pode simir? Ai, não pode comer. Meus peixinhos... Que beleza, isso aqui não pode comer. Não, não, não! Ele fica p***** Peixinho Peixinho Olha o peixinho pra você Parece que é Peixinho Peixinho Olha o peixinho Você acalma Idiota ali Eu tô apurado O boneco em cima do peixe Peixinho de gringo Bora Come o peixinho Peixinho Caraca Vou fazer isso Peixinho Isso Isso Que nada Não Você idiota Não idiota É meio de base pra valir Que isso Complicado Complicado Complicada a palavra Caraca Peixinho pode Para Peixinho Passo direto Peixinho Peixinho Per Satan Peixinho É meio de base A allowed É meio de espaço Vem, devagarinho, devagarinho, sobe aqui, vai comer, isso, vai comer, isso, droga, vamos ver, She's looking out at all the transitions, iam Rubik, they wil are on the top of the arena, 국a, u relax, v finals, Everyone says i will do that, mix with... Não! Isso! Não! Que retardado! Morto! Maldito! Caraca! Que? Que faz de chata, cara! Que faz de chata, mano! Ai, caraca! Que faz de chata! Caraca! Que faz de chata, cara! Que faz de chata, cara! Que faz de chata, cara! Passando! Mais uma! Que faz de chata, cara! Caraca! Vira recognize, cara! Que faz... Quin... Que faz de nu... Eu nunca mais tinha olhado a cara dela. Porra. Quase na cachoeira, na catarata. Ih, o chefe! Como é que é que ele pega aqui? Não, cara. A melhor eu não tinha fã não, porra. Ai, cara, quase que eu caí, cara. Não! O chefe não é difícil. O difícil, cara, o difícil é você ficar ali, não. Não cair na catarata. Não, cara. O bagulhinho, velho. Vem aí, filho. Meu Deus. Vem ali. Vem ali. É duas voltas pra me andar agora. Legal. Ai, agora é pra cá. Ai, não, não, não. Ai, papai eterno. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Papai, apapai. Droga. Bati só no olho. E o tá abertão. Vou pegar ele agora. Agora são muito igual, né? Hum. Só acho que pera. Ah, não. Agora são muito. calma calma tá você enche ali o que tem tempo tem tempo isso enche aí com calma vai e volta vai mais rápido sei lá são 3 voltas vai agora são 3 voltas, são 2 voltas vai mais rápido Ai Caraca, difícil, mano Segura, segura Aê, passamos Passamos, porra Mais um mundo Uh Bota lá Isso, a banderinha ali, rosinha Galera, é isso aí fechamos em 35 minutos agora a gente vai, como sempre eu falei da esquerda pra direita como faz o rolamento de um jogo de plataforma, né a gente lê um livro e tal, pelo menos no ocidente eu sei que o Oriente é o contrário mas a gente vai desvendar esses mundos assim, a gente vai desbravar esses mundos assim então, pegamos aquele ali, próximo vídeo, a série jogando até zerar no sábado a gente vai no mundo da usina, galera então, mundinho da usina é o próximo vídeo da série jogando até zerar quem viu aí graças a Deus eu consegui passar das fases todas sem dar pausa pra poder passar aí pra vocês o cara voltando a fase toda hora mas quem viu esse vídeo aí até o final já se inscreve no canal, ativa as notificações deixa aquele like, compartilha se inscreve no canal, cara, eu quero bater mil inscritos, por favor, vamos lá me ajuda, tá eu tô aí, tô me indicando a inscritos, mas vamos lá, eu sei que você pode me ajudar, então escreve aí, pô, se você já é inscrito então, manda pro teu amigo, manda pro teu primo manda pra tua mãe, pra papagaio e tal fala assim, pô, se inscreve no canal do cara lá pra dar uma ajudinha pô, ele é game e tal, assim como eu pô, a gente tem que se unir pra e show de bola, a gente tá junto, tá sempre em frente com a ajuda do papai de céu e a gente vai ver essa parte aqui embaixo sou só mais um gamer se você é um gamer também, já vem comigo tá, porque eu sou o gamer, galera te aguardo aí no meu canal seja bem-vindo, valeu até o próximo vídeo jogando até zerar fui! Tchau! 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 Tchau!